Agora é que meu samba vai ensinar O jeito e o maneiro de se cantar O balanço diferente que o samba tem Até o estrangeiro gostou também Agora é que meu samba vai ensinar O jeito e o maneiro de se cantar O balanço diferente que o samba tem Até o estrangeiro gostou também Olha o samba, como é que tá? Cada coisa no seu lugar E ninguém mais vai duvidar Deste jeito e o brasileiro te improvisar Brasil! Olha o som aqui, olha o som nos dá aqui Eu não sou do Maia, mas o som nos dá aqui Vai no Brasil, vai no Brasil, vai no Brasil Agora é que meu samba vai ensinar O jeito e o maneiro de se cantar O balanço diferente que o samba tem Até o estrangeiro gostou também Agora é que meu samba vai ensinar O jeito e o maneiro de se cantar O balanço diferente que o samba tem Até o estrangeiro gostou também Põe o samba, como é que dá Cada coisa no seu lugar E ninguém mais vai duvidar Deste jeitinho brasileiro te improvisar Você sim, olha o samba é que dá O mundo é que dá para a música E você só Vai no Brasil, vai no Brasil, não é verdade? Muito bom!